Música Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como eu quero, nem como tu queres, meu Deus, eu vencer Eu quisera ser puro e mais santo E os meus pensamentos e atos mudar Mas as vezes eu sei que tu sabes, Senhor Não consigo te glorificar Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Música Reconheço que oro tão pouco E quando eu preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvida No tempo que a vida me dá Quando eu esqueço de ler a palavra Que é mais pura e mais doce que o mel Reconheço o quanto estou longe de ser O que queres que eu seja, meu Deus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor Com a destra fiel, com a força do amor Vem curar as feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Tu me aceitas assim como sou Oh, amado e sublime Jesus Oh, amado e sublime Jesus Oh, amado e sublime Jesus Graça e paz Bom dia, bom dia A todos os irmãos que acompanham aí a programação Devocional Diário Eu preciso justificar aí Nós tivemos ontem um problema com a internet na hora do programa E eu fui perceber esse problema apenas depois que terminou o programa Não conseguimos identificar o problema na hora Não conseguimos identificar o problema na hora E eu fiz o devocional todo E no final ficou apenas o comecinho Eu fiz os primeiros sete minutos Então para que nós não percamos o conteúdo Que foi muito bom ontem Nós vamos repetir Repetir hoje O conteúdo de ontem Que é Sinais do Novo Nascimento Nós vimos aí alguns sinais Característicos do Novo Nascimento Também ontem à noite ali em Jacutinga Nós vimos alguns sinais vitais Que prova que o crente está realmente vivo espiritualmente E se você não assistiu o culto de ontem à noite em Jacutinga Eu recomendo você assistir Foi uma benção Então como uma continuidade daquele assunto Nós vamos falar sobre isso Sinais do Novo Nascimento Marcas que são características do Novo Nascimento E para isso eu quero ler Mateus capítulo 7 versículo 17 Onde Jesus diz assim Semelhantemente Toda árvore boa dá bons frutos Mas a árvore ruim dá frutos ruins A Bíblia mostra para nós Algumas marcas e algumas características Que são características de pessoas que nasceram de novo Então quando nós dizemos que passamos pelo processo do Novo Nascimento Espera-se que nós tenhamos essas características As quais eu vou listar aqui Seis características de quem nasceu de novo A primeira característica é que ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor Em 1 João capítulo 4 versículo 15 Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Confessar a Jesus publicamente Justamente faz parte da vida cristã Não só confessar mas também compartilhar e testificar da sua fé Com os seus amigos e conhecidos A segunda característica daquele que nasceu de novo É a obediência aos mandamentos de Cristo Porque nisso consiste o amor a Deus Obedecer aos seus mandamentos Isso está na primeira epístola de João capítulo 5 versículo 3 E como a Bíblia está o tempo todo dizendo Obedecer é melhor do que sacrificar É muito melhor você obedecer a palavra de Deus Do que fazer grandes sacrifícios, grandes campanhas Deus não está desejando o seu sacrifício Mas ele realmente deseja ver a sua obediência à palavra de Deus Obedecer aos mandamentos de Cristo E assim como a obediência O amor pela palavra de Deus É a terceira característica que eu quero listar aqui Porque afinal de contas Foi por esse amor à palavra Que nós tomamos a nossa decisão De custando a nossa reputação Custando a troco de tantas lutas e provas As quais temos enfrentado Mas justamente por esse amor à palavra de Deus Quando nos foi apresentada a palavra E a opção de escolher Se fica com a palavra Ou se ficará com a sua própria reputação Com os amigos que você conquistou Ao longo de uma vida toda E quando foi feita essa Foi dada essa opção Você tomou a sua decisão Porque você ama mais a palavra de Deus Do que qualquer outra coisa nessa vida E essa é uma característica De alguém que nasceu de novo 1ª de João capítulo 2 versículo 5 diz Mas se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Dessa forma Sabemos que estamos nele Uma outra característica muito comum Daqueles que nasceram de novo É que quando ele peca Ele fica Ele sente-se mal Ele se sente triste Ele se sente realmente péssimo por pecar Porque afinal de contas Ele não deseja pecar Porque ele sabe Que o pecar é uma ofensa a Deus E ele não quer ofender ao seu Senhor Que o salvou 1ª de João capítulo 3 versículo 9 Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele O que é a semente de Deus Se não a própria palavra de Deus De acordo com Mateus 13 Ele não pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Então um crente que Nasceu de novo Ele não deseja o pecado E quando Por alguma razão Ele tropeça e cai no pecado Ele vai se sentir muito mal E ele vai imediatamente Arrepender-se e pedir o perdão a Deus A 5ª característica de quem Nasceu de novo É que ele mantém fora Do caminho da tentação Ele não está procurando Estar no caminho da prova da tentação Ele fica longe Ele evita A tentação Porque Quanto mais perto você tiver Mais chance você tem De ceder a tentação Então Mantenha-se fora do caminho Da tentação João em sua 1ª epístola No capítulo 5 Versículo 18 Ele diz Nós sabemos que Aquele que é nascido de Deus Não está no pecado Aquele que nasceu de Deus O protege E o maligno Não o atinge E por último irmãos E não menos importante E talvez Uma das coisas Que nós podemos considerar Como das mais importantes A última característica Que eu quero listar Não que não existam outras Eu estou listando apenas Essas hoje Mas eu sei que Há muitas outras Características Daqueles que nasceram De novo E a última Que eu estou listando É amor Aos outros cristãos O amor É a base Nós falamos ontem Sobre o pulsar Não é? É uma das características Que você está vivo No reino de Deus É quando o seu coração Está batendo espiritualmente Falando É quando você está Se movendo Em amor Para com o seu próximo Para com o seu irmão 1 João 5, 1 Diz que todo aquele Que crê que Jesus É o Cristo É nascido de Deus E todo aquele Que ama o Pai Ama também Ao que dele Foi gerado Então da próxima vez Que você vê essas Essas características Esses sinais De nascença espiritual Em alguém Então você sabe Que você está lidando Com um cristão Nascido de novo Agora a pergunta principal é Será que as pessoas As pessoas A sua volta Podem também Estar vendo Essas marcas Esses sinais Na sua vida Reflita bem Pense bem Porque afinal de contas Nós somos chamados Para sermos parecidos Com Cristo Para realmente Servi-lo E sermos cheios Do Espírito E se somos nascidos De novo Nós iremos sim Produzir Essas marcas De nascença espiritual E eu quero que você Agora Participe comigo Desse momento de oração Nós vamos orar Por Abraão Por Silvia Largueza Por Edmar Rosa É Da cidade de Araras Por sua Aposentadoria Ele está Estará passando Por perícia E ele pede oração Da igreja Por esse propósito Nós vamos Falar com Deus Querido Senhor Mais uma vez Mais uma vez Nós nos aproximamos Da tua presença Agradecidos a ti Por tudo que o Senhor Já tem feito Por nós Agora Pai Nós apresentamos Esses pedidos De oração Ao Senhor Nós rogamos Por cada um Desses nomes Senhor Faz a obra Na vida dos seus filhos Cura o enfermo Liberta o oprimido Salva Senhor O pecador Que ainda Não tem tido Um encontro Com o Senhor Possa ele ter Uma experiência Contigo Pai Eterno Nós rogamos Ao Senhor Pela vida De cada um Dos nossos irmãos E irmãs Espalhados Por essa nação Nós rogamos A ti Senhor Que o Senhor Aviva Nossos corações Que o Senhor Levante Um grande Avivamento Nessa nação Que nós possamos Participar disso E ver o poder De Deus Fluindo na igreja Levanta Senhor Obreiros Cheios Da unção Do Espírito Santo Para guiar O teu povo A palavra A Cristo Senhor Guarda-nos No percurso Da viagem Todos os caminhos Nesse roteiro Que estamos Que o Senhor Nos livre de todo o mal E nos dê um tempo Maravilhoso Sempre em tua presença Em cada lugar Por onde vamos Nós pedimos E agradecemos Pelo nosso dia Pelas bênçãos de Deus Em nossa vida Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Deus abençoe Você que está Acompanhando agora Em tempo real Da publicação Desse vídeo Hoje o vídeo Não é ao vivo Por conta Desse probleminha Que tivemos ontem Com a transmissão Então nós optamos Por gravar o vídeo Subir o vídeo Gravado Para que você Não perdesse de novo Então Nosso Deus abençoe Nossa saudação A todos Tanto aos que estão Assistindo agora No momento da estreia Do vídeo Quantos que vão assistir Depois Hoje a noite Dia 24 de Fevereiro Hoje a noite Culto Na cidade de São Pedro São Paulo Às 20 horas Culto no Lar Na casa da irmã Silvia Você é nosso convidado Se você mora aí na região É o nosso convidado A estar conosco Ali em São Pedro E que Deus te abençoe E amanhã Às 7 horas da manhã Estaremos juntos Mais uma vez Com mais um Devocional Diário Deus te abençoe E até amanhã Se Deus assim permitir